Galera, voltou o cachorro normal Eu quando to jogando bola E meu cachorro não quer deixar ela jogar bola Pô galera, nessa parte Eu vou dar uma introduzida Meu cachorro não quis deixar ela jogar bola Ela ficou me mordendo Então eu vou parar por aqui Sobre a sintonização e vou deixar continuar o vídeo Falou Vou jogar bola Gente, eu não entendo Olha isso Vou jogar bola não Tá bom, vou jogar bola Não vou jogar bola Não quero jogar bola Tá bom, vou jogar bola Vai, vamos Vamos Tchau Tchau